Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Virou uma dança engraçada Ô Peppa Pig, ô pega pro xixica Ô Peppa Pig, ô Peppa Pig, ô Peppa Pig Ô pega pro xixica Ô Peppa Pig, ô Peppa Pig, ô Peppa Pig E olha o Roy, Roy, Roy A criança da voz pra mim Salve, salve, rapaziada, pra todo mundo Nós estamos juntos no Bahia da CB300, moleque Nós tá como, cachorro? Daquele jeito, moleque Cê é louco, moleque Chama, moleque É isso aí, rapaziada Vamos que vamos, mais um dia pra nós, graças a Deus Segunda-feira, monstra, moleque Nós tá como? Segunda-feira, monstra, nós tá daquele jeito Então chama aqui, é nóis Que o Bahia é louco, cachorro E vamos que vamos, rapaziada Chama aqui, é nóis Sabe, sabe o Mike Schick, rapaziada Cê é louco, rapaziada Mike Schick, gente boa demais, moleque Pesso no tiozinho humilde, rapaziada Tiozinho da hora, filho Tiozinho show de bola É o Mike Schick, rapaziada É, fui lá na Aparecida lá, mandei mensagem pra ele Que eu tenho ele no meu WhatsApp, né Primeira vez que eu vi ele lá na Aparecida E eu marquei pra ele lá Me conhecer lá, que ele queria me conhecer Também a filha dele Rapaziada, pensa num cara humilde, véi Cê é louco Mike Schick A filha dele também A Bela Bela Atriz Pensa numa menina educada, bonita Da hora Parabéns, Mike, pela sua filha aí Parabéns, Bela Bela Atriz E tamo junto pela humildade aí Muito humildo mesmo Parabéns mesmo Essas pessoas aí que a gente tem que dar valor Essas pessoas humildes E chama aqui é nóis, moleque Tamo junto, cachorro Acompanha nóis aí, rapaziada E vamos que vamos Mais um vídeo noturno E a minha luva Viu hoje de manhã cedo Peguei uma neblina E tá um pouco molhada Tô sentindo um frio nas mãos, louco Mas faz parte, né cachorro E vamos que vamos Vamos que vamos Que o bagulho é louco, mulher Rapaziada Queria agradecer pra vocês todos aí, véi Porque tá assistindo o vídeo aí do Bahia Que Desses dias aí tá um pouco corrido pra mim E não tá dando pra mim Não tá dando muito pra mim Tá passando no canal de vocês, entendeu? Os canais que dá pra mim passar Eu vou lá, é passe Deixa um like Assisto E os que não dá Depois a gente vê o que a gente faz, mulher Mas obrigado a todo mundo, mulher Que bom, que bom, cachorro Que o cbezão tá daquele jeito Filma um pouco pra vocês aqui no escuro Na Anhanguera Mais um vídeo Então chama que é nóis, cachorro Que o bagulho é louco, cachorreiro Chama que é nóis, que o bagulho é louco Cbezão, rapaziada Rapaziada Tinha uns caras que estavam me perguntando da CB300 Aí o... Quem que foi? O Thiago 160 Acho que é Thiago mesmo, se não me engano Ô, moleque Cbezão é top, cachorro Pra você que quer pegar uma CB300, rapaziada Ó Cicarinha de básica 130 Tem um radar aqui, ó Pra você que quer pegar uma CB300, moleque Pega sem medo É, aqui assim, né, rapaziada É... Tem que saber a moto também Que você vai pegar, né, cachorro Tem uma moto que já tá zoada já E... Os caras tem medo da CB300 Trincar o cabeçote Mas, é... Se você puder pegar uma moto mais nova, entendeu Que eu perguntei pro mecântico Antes de eu comprar isso aqui também Eu tava com medo também de... Os caras estavam falando aqui Trincar o cabeçote, tá Aí eu perguntei pro mecântico Aí ele falou pra mim que As que correm risco de trincar o cabeçote É só as... As mais antigas, entendeu Tipo... 2010 2011 Por aí Essas mais novas Elas não correm tanto risco Pra trincar o cabeçote Entendeu E a motinha, rapaziada Da hora, fio Motinha pra andar aqui em São Paulo Aqui, bicho Tem um toquinho da hora Essa minha aqui, rapaziada É uma moto É uma CB300 2014 Ela tá com 82.000 km rodada E a motinha, moleque Nunca foi mexida no motor Nunca foi mexida nem nada E a moto tá contada Daquele jeito, cachorro Olha pra você ver Tirar esse carinho aqui Pra você ver, moleque No escuro dá pra ver o velocismo Ó 141 Tinha uns carros aqui, ó E é perigoso os carros entrarem na frente Entendeu, moleque Mas, rapaziada A motinha da hora, moleque Se um dia eu vender essa aqui Se for pra mim pegar outra CB300 Eu vou pegar, moleque Que a motinha é top A motinha ela anda bem Ó 130 de boa 120 Anda bem pra caralho Ih, rapaziada Eu tô Eu troquei o suporte aqui Do capacete Coloquei um suporte da GoPro Que o meu suporte Quebrou O da SJ5000 que eu tinha Tava quebrado Daí eu coloquei o da... Coloquei da GoPro E eu não sei se a posição da câmera Vai ficar boa, entendeu? Vamos ver, moleque Como vai ficar o bagulho, cachorro Beleza? Falou pra todo mundo Boa noite E uma boa semana pra todos Com essa dança engraçada Com essa dança engraçada Ô Peppa Pig Ô pega pro xixi e cá Peppa Pig Ô Peppa Pig Peppa Pig Ô Peppa Pig Peppa Pig E eu não sei se a posição da câmera